O problema é o seguinte, qual reage a esse vídeo do vídeo do Pilate? Estou me interessando a esse vídeo, porque esses dias aí eu abri a Twitch, aqui no sábado faço live, aqui no Twitch e no YouTube, aqui no YouTube e na Twitch, e estava acontecendo exatamente isso que ele está falando, e eu abri uma dessas lives para ver o que estava rolando. E eu quero ver o porquê isso está acontecendo, vocês já vão descobrir o que é. Já deixei a inscrição e o meu likezinho, e vamos lá. Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá. Todo mundo aqui conhece a Twitch, uma das maiores plataformas de live do mundo, se não a maior. Eu faço lives lá inclusive, se você quiser me ver aproveitando aqui para divulgar, meu link é twitch.tv.alanzon. Enfim, é uma plataforma focada para games. No Google diz que se concentra em streaming ao vivo de videogame, incluindo transmissões de competições de esportes eletrônicos. Mas também não se limita só a isso, mano. Com o tempo foi se expandindo para outras categorias. Amigo, deixa eu começar a se jogar também. O jogo é seu, foi você que comprou o meu e o seu. Você entra lá agora, mano, tem gente tocando música, desenhando, caminhando por lugares. O dia é uma coisa bem variada, mas ainda assim o maior foco é gaming. Mas recentemente, no caso, algumas horas atrás que eu tô gravando esse vídeo aqui, algo aconteceu que talvez tenha mudado bastante, eu diria, o meta. Dando espaço para uma nova categoria, que ficou bem controverso e muita galera tá falando sobre, que é a categoria de streams sexuais. Mas antes de entrar nisso aqui, eu tenho que dar um contexto. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Seguinte, na internet existem websites que são sites de lives sexuais. Geralmente fica uma mulher ou um homem na tela e o chat ao lado fica pedindo para eles fazerem coisas. O cara manda uma quantia, sei lá, 10 reais e diz assim, Ah, é, chupa um picolé aí, por favor, para mim. Vai, chupa um picolézinho. E ela vai lá e chupa. Aí você troca picolé por o que você quiser trocar. Usa a sua imaginação. Você é maluco, é, Beto? Não é assim, não? E muitas dessas pessoas começaram a migrar para a Twitch e fazer um conteúdo mais soft lá. Não tinha nudez, não tinha nada muito explícito, mas beirava os limites da plataforma. De vez em quando tinha alguns bans, né, quando o streamer claramente abusava dos limites das regras, mas geralmente era liberado depois de 3 dias a uma semana, então sempre voltava. Inclusive, teve aquele famoso caso de uma menina que ficou completamente nua em live, eu até já fiz um vídeo sobre isso, que dizia ela que pensou que estava streamando em outro lugar, mesmo que ela tenha ficado minutos ao vivo, e foi banida só por 3 dias. Pois é, completamente nua, tudo aberto na frente da câmera, apenas 3 dias. Enquanto isso, no outro lado, havia outras pessoas, que geralmente eram streamers, tipo, um pouquinho menores, que não pegavam tanta view assim quanto essas meninas aí, e que eram banidas por coisas bem mais fúteis e por muito mais tempo. E o pessoal começou a perceber que, pô mano, como que uma menina que fica nua em live e é banida por 3 dias, e chega um cara que, sei lá, xingou um viewer e é banido por meses. Tipo, algo está acontecendo aí. E as pessoas começaram a especular, tipo assim, bom, essas meninas da Twitch, mesmo fazendo essas coisas que bem eram permitido, ainda assim tem vários telespectadores, né? Mandando donates, pagando mensalmente, mandando bits, que é a moeda da Twitch. Então, querendo ou não, elas estão movimentando bastante grana no site. E ficou esse pensamento por aí. Tipo assim, eles mantêm ela porque elas geram muita grana. Mas, de acordo com a Twitch, você não poderia, por exemplo, fazer uma live de biquíni ou com pouca roupa, ou sei lá, nua também, né? Você tinha que estar sempre adequadamente vestido. Mas como tinha muita gente que tentava burlar essas regras, tipo, mesmo assim, a Twitch criou a famosa categoria chamada de piscinas, hot tubs e praias. E falaram assim, ó, ó, pessoal, seguinte, a gente criou essa categoria aqui, que é basicamente categoria de piscinas e tal, e água, e lá você pode usar biquíni e mostrar mais o corpo. Não pode ficar nu, sem nudez, mas pode mostrar mais o corpo e tal, tipo, tenta não ficar muito no corpo, mas pode ficar de biquíni tranquilo. Afinal, tem contexto, né? Você está numa praia, numa piscina, então faz sentido você usar biquíni, sunga, etc. Só que as pessoas começaram a abusar bastante disso, no nível de instalarem uma piscina inflável na casa, só pra poderem colocar biquíni e ficarem de biquíni live. Mesmo nem entrando na piscina, tipo, num... Meu Deus, onde a gente vai parar? Que bagulho bizarro, viado. A piscina tem água? Tem um pouquinho de água. Pode dizer que não tem água. Vou perguntar aí como é que ela encheu essa porra, véi. Mano, tá. Entrando na piscina, no máximo, molhando o pezinho. Ops, mostrei a bunda sem querer... Oh, não! A minha bunda! Oh, não! Desculpa, chat, por favor, não clipe! E essa categoria virou, basicamente, a categoria pra ver mulher ser menua. Você entrar lá agora, você não tem como não achar uma mulher de wiki. É impossível, não tem como. Não tem como. E lá, realmente, tinha pessoas que testavam os limites da plataforma. Muitas pessoas que papavam e postavam no Twitter, falando... Nossa, olha que essa menina aqui tá fazendo... Meu Deus do céu, mano! E geralmente era uma menina com uma piscina inflável atrás dela e um espelho atrás dela pra você ver a parte traseira também. E isso tudo deixaram a galera muito puta. Porque eles não queriam abrir e ver esse tipo de conteúdo. Ainda mais uma plataforma que é mais voltada pra jogo e que tem bastante menor de idade. Cara, exatamente isso, cara. O problema foi justamente uma live que eu entrei que tava a menina literalmente nua. Claro, não mostrando nada. Tinha porra de piscina nenhuma atrás. E... Beleza! Tinha lá o chat. O pessoal tava pedindo as coisas, tipo, bem... Que eu me aprivi mesmo. Tinha gente zoando. Pra gente tomar ban rapidinho. E... Eram os beats que mandavam, né? E de acordo com eles, não combinava com a cara da Twitch. Enfim, mano. Finalmente o resumo tá dado. E agora a gente pode continuar pro que aconteceu. Alguns dias atrás, mais especificamente quatro dias atrás, do momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Aconteceu um caso muito doido. Existe uma streamer da plataforma da Twitch chamada MorgPi. Que coisa engraçada, mano. E aí eu procurei o nome dela no Google. Pra, né? Pra entrar no canal dela da Twitch. Procura a rede social e tal. Tipo assim, eu não sabia disso, tá? Mas os primeiros links são pra perfis dela em site pornô. Ou seja, já sabemos com quem estamos lidando aqui. E o que aconteceu foi... Um clipe dela viralizou. Em que ela simplesmente fez uma live nua. Mas com a câmera só mostrando, tipo assim, da metade do peito pra cima. Literalmente isso. E ela ficava lá, mano. Conversando de boa. E o chat torcendo pra ver alguma coisinha. E isso estourou muito. E ela foi banida. Ah, igual ela se ferrou então, né? Bem feito pra ela. Bom, na verdade não. A tática é o seguinte, ó. Você faz algo que você sabe que é super provocativo. E beira o limite do permitido. E na live você divulga o seu site de conteúdo adulto. Como, sei lá, OnlyFans e Privacy. E aí você, em algum momento, é banida. Às vezes por uma semana. Às vezes por, sei lá, três dias. Três semanas, não sei. E aí o clipe e a notícia é super comentada. Porque, nossa, olha o que essa menina fez. Meu Deus, que maluca. Trazendo, assim, mais público ainda pra ver seu OnlyFans ou seu Privacy ou sei lá o que. Você ganha muita grana. E quando você volta pra plataforma, você faz tudo de novo. Pra vocês terem uma noção de como isso funciona. Nesse período que ela tava fazendo isso, né? De mostrar, tipo, só metade dos peitos pra cima. Ela ganhou por volta de 40 mil seguidores na Twitch. Imagina o quanto ela converteu dessa galera pro OnlyFans dela. Entende? Então tem muita pessoa que faz isso, mesmo sabendo que já vai ser banida. E usa a Twitch pra divulgar o máximo outras plataformas. Mas, enfim, ela foi banida. E aí, alguns dias se passaram. Por volta aí de quatro, cinco dias. E a Twitch lança uma atualização na TOS. Ou seja, as regras da casa. E a gente vai ler aqui comigo, né? Eu vou dar uma resumida. Alguns tipos de conteúdo que eram proibidos agora serão emitidos na Twitch se forem devidamente rotulados. Ou seja, tem que deixar claro que é tal conteúdo, né? E embaixo ele lista uma série de coisas que antes não podia, mas agora podem. São quatro coisas. Eu vou resumê-las aqui porque o texto é bem grande. A primeira eram lives que o foco e destaque era mostrar o corpo. Tipo, bundas e peitos. Mesmo cobertos. Só que agora pode. Sim, você pode abrir uma live mostrando sua bunda à vontade. Fica de boa aí. E a Twitch justifica dizendo que era difícil a galera entender o que podia ou não. Tipo assim, era amigo ambíguo. Então eles falaram. Quer saber? Pode tudo. O segundo diz que seios ou órgãos ficcionalizados. Ou seja, tipo, desenhado, esculpido. Totalmente expostos. Agora pode. Então, você, artista NSFW, quer fazer um furry pelado com uma genitália. Caralho, bizarro, mano. Que bizarro! Agora pode rentar aí. Pode rentar aí. Pode rentar aí. Nome na sua tela. Pode, amigo. Vai lá. Pode fazer. Fica à vontade. Terceira, escrita corporal. Ah, se você me der um sub, eu vou escrever o seu nome nos meus peitos. Ah, se você me der dez subs, eu vou escrever das minhas nádegas. Enfim, a Twitch falou que como arte corporal já é permitido, porque isso não seria, né? E liberaram. E por último, o quarto parágrafo. Dança erótica e striptease. Talvez, tipo, simular um lap dance, fingir que tá tirando a roupa. Tudo isso agora pode. E assim que isso foi lançado, o jogo basicamente mudou. A Mark Pye, aquela streamer que tinha sido banida, criou um novo meta, que é streamer basicamente pelada. Só mostrando a parte de cima do peito. E tem muita streamer fazendo isso. Não só isso, mas também muitos streamers já se aproveitando dessas novas regras. É, eu decidi abrir a Twitch pra ver o que que tava rolando, né? Porque foi bem no dia que lançou essa regra. E eu me deparei com uma stream que tinha, tipo assim, que tava no topo das streams mais vistas. Tinha 15 mil pessoas vendo, tipo, de madrugada. Ou seja, um horário que nem tem tanta pessoa assim. E entrando na live da pessoa, tipo, ela nem tava lá. Não tinha ninguém. Ela tinha saído pra fazer alguma coisa. Por quase meia hora. Não tinha ninguém lá. Mas estavam lá, mano. 15 mil pessoas esperando ela voltar, porque ela tava de biquíni. E quando ela voltou, é basicamente a abusão das regras. As views foram crescendo e bateu 17 mil views uma hora. Ela começou a fazer uns pulos pra mostrar a física. E depois ela foi pra fora da câmera e voltou com um espelho. Exatamente pro que você pensa, pra que serve. É exatamente isso. É exatamente isso, mano. Inclusive eu achei um brasileiro enquanto tava gravando isso aqui. Pois é, cauezeira. Eu te peguei, mano. Eu te peguei, pois é, cauezeira Delane 12. Chamou dela de amor, inclusive, mano. Claramente uma questão parasocial aqui, né? Uma relação parasocial. A menina nem sabe português e o cara tá falando sozinho. Enfim, eu fui procurando mais canais e tinha uma VTuber full nua na tela. Com várias artes no SFW passando do lado. Como se fosse um slideshow do PowerPoint. E eu desci mais ainda e isso aqui foi muito bom, mano. Porque tinha um cara bem tranquilo, feliz, alegre. Abrindo os presentes de boa. Oba, show. Do lado de duas meninas peladas. Pô, mas por que que isso aconteceu? Por que que a Twitch fez isso, cara? Bom, vamos lá. Eu acredito que foi por duas coisas. Primeiro pra terminar de vez com essa questão de ambiguidade dos bans, né? Do tipo assim, pô, se essa coisa pode, por que que isso aqui não poderia? Ou tipo assim, ah, eu posso fazer isso aqui dessa forma aqui? Ou do tipo assim, ah, eu posso fazer isso dessa forma aqui? Porque as regras não tão tão claras. Então eles só tiraram as regras. E também por causa de dinheiro, é claro. Querendo ou não, essas meninas fazem o dinheiro girar. E muito. Mas cara, por que não faz a porra de um... Um site à parte, tá ligado? Um site à parte. Ao invés de misturar tudo, caralho. Porque a Twitch simplesmente não faz um site à parte. Ou uma categoria à parte que não fique lá totalmente invisível. Mas que você clique e saiba onde você tá indo. Mas não, liberar no meio da galera. Essa menina aqui com 17 mil pessoas em live faz muito anúncio tocar. Gera muito sub novo e a Twitch gosta de dinheiro. Afinal, quem não gosta? Mas a gente também tem coisas a se pensar. Vamos lá, mano. Há um tempinho atrás, em 2017, ocorreu um grande boicote no YouTube. Que foi conhecido como Adpocalypse. Vários anunciantes começaram a ameaçar de que iam parar de anunciar no YouTube. Porque tinham vários vídeos relacionados a crimes e conteúdo sexual e conteúdo super controverso no YouTube. E esses anunciantes não queriam que os ads deles, as propagandas, passassem nesses tipos de conteúdo. Isso é totalmente normal. Faz sentido, mano. Ninguém quer ter sua marca ou produto relacionado a coisas não legais ou até crimes ou sexuais. E os anunciantes chegaram e falaram assim, ó. Ó, YouTube, se você não fizer... Eu estou no boulard que eu sou no YouTube em Japões. Algo. Eu não vou mais comprar espaço de anúncio aqui no site, tá? E você vai perder dinheiro. E o que o YouTube fez? O YouTube implantou um robô super mal feito, super mal treinado. Eles tinham nem treinado na real era, mano. Um robô pra desmonetizar os vídeos que eles achavam que não era bom pra anunciantes. Justamente pra proteger os anunciantes desses conteúdos bossa que eu presto muito que não era bom pra anunciante. E foi horrível na época, mano. Porque, né, mano? Quem treinava os robôs? Os YouTubers. Então eram muitos vídeos sendo desmonetizados sem sentido, que não tinha o porquê. Até o robô aprender o que estava desmonetizado certo e o que estava errado. Enfim, foi uma época ruim. Uma época meio dark do YouTube. E voltando pra Twitch, isso é mais pessoal, né? Coisa minha agora. Tipo, não ligo muito porque não me afeta em nada atualmente. A não ser que comece a afetar. E afetar outros streamers. A não ser que anunciantes comecem a boicotar a Twitch falando Pô, eu não quero o meu produto barra anúncio nem... Exato. A minha live na Twitch, ela fica em dia sharing. Ou seja, é só na conversa. E essa é a categoria que provavelmente tá mais cheia, como o pessoal tá falando ali. Ali no último parágrafo. Então, por que eu boto em dia sharing sendo o que eu passei em play? Simples, eu troco de jogo a cada meia hora. Então, se toda hora que eu trocar de jogo eu for mudar a categoria na Twitch, porque a Twitch não tem capacidade de ver o jogo que eu tô jogando e aplicar lá, infelizmente tem várias maneiras muito fáceis de fazer isso. Desculpa, tá sincronizado. No Xbox, com a porra do Twitch, era simples. Era só pegar o jogo do Xbox e montar ali. Nesse conteúdo, o softporn. O que faz total sentido e é completamente justo. Eu gosto de acreditar que a Twitch conheça o que aconteceu com o YouTube, né? Saiba do Adpocalypse. E já pensou nisso antes de enfiar novas regras. Porque se ela só colocou dinheiro em cima de tudo, tem chance de dar ruim. Além também da questão de menores de idade, mano. Tipo assim, a plataforma, ela... Bem dividida em categorias, mas ainda assim é muito fácil você acessar tudo que tá acessível lá, que tá disponível pra você entrar, tá ligado? Aí chega a menininha de 14 anos de idade que acabou de chegar da escola, hora do jantar, abre a Twitch pra ver seu streamer favorito e diz assim, uau, eu quero ver algum streamer vendo algum vídeo do YouTube legalzinho aqui pra um... Cara, tá na página inicial esse bagulho. Pra o jantar bonitinho. E aí clica lá e tem uma menina semi-nua e desenhando um furry com bolas, tudo aparecendo. Pô, talvez isso seja meio chato, né? Então talvez se a Twitch fizer, de alguma forma, uma separação melhor dos conteúdos seguros e os não seguros, talvez isso funcione. Acho que dá pra parar por aqui, porque foi exatamente o que eu disse, cara. Puta merda, hein, mano? É, eu espero que a Twitch não foda o rolê. Porque já tá fudendo, né? Tá fudendo o rolê com os tubos. Se eu abrir aqui só a Twitch... Deve ter... Olha lá, já tem, ó. Ó. Olha isso, mano. Olha que bizarro, cara. 18 mais. Eu vou ignorar o que eu tô vendo, vou dar um... Vou dar um... Vou sair daqui dessa porra e já era. Valeu, e é nóis. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.